A entrevista foi feita pela internet, a 12 mil quilômetros de distância. A goiana atualmente mora e trabalha no Havaí. Laila Oliveira é de Piranhas. Ela se formou em zootecnia na PUC Goiás. Depois de formada, Laila se mudou para Portugal, onde fez mestrado em produção animal na Universidade do Açores. A goiana trabalhou em empresas do Brasil, México e Venezuela na área de reprodução animal. O currículo exemplar e a experiência no assunto rendem um convite para que ela trabalhasse com reprodução humana. A reviravolta na carreira deu certo. E Laila acaba de receber o título de melhor embriologista dos Estados Unidos. A cientista explica que na clínica onde ela trabalha são executadas as técnicas mais modernas do mundo em fertilização. A nossa meta é trazer o sonho das pessoas de ter uma família. Hoje em dia, as famílias são construídas de várias formas diferentes. Então, muitos casais, muitas pessoas necessitam do auxílio da reprodução humana. E a gente trabalha com isso. Nós somos parte de um programa que se chama Doadoras de Óvulos Humanos. É um banco de doadoras de óvulos daqui dos Estados Unidos e também do Canadá. E o nosso prêmio deste ano veio desse programa de óvulos. O parceiro de pesquisa, que também dividiu o título com ela, o embriologista americano John Frattarelli, destaca que Laila é a única brasileira na clínica que atende pacientes de todos os continentes. E ela é conhecida pelos bons resultados. Ele diz que ele aprecia muito o fato de estar aqui trabalhando com ele. Os pais de Laila vivem em Goiânia. Ela é a filha caçula do casal. Seu Edson explica que a família toda está muito orgulhosa. Nós fomos muito felizes, né? Porque, afinal de contas, foi uma conquista muito grande, né? E que deixou a gente muito satisfeito. A mãe da Goiânia lembra que, desde nova, ela sempre foi muito decidida para desespero da família. Ela sempre falou, na hora que eu terminar a faculdade, eu vou embora, eu vou embora. E eu sempre falei, você não vai, você não vai. Eu achei que ela tinha que ficar na barra da minha saia. Mas ela, eu vou, eu vou e foi. Laila conta que não tem planos de voltar para o Brasil, por enquanto. E dedica o prêmio para a família. Os três pais também aí, né? Que sempre contribuíram e sempre me ajudaram, me deram força. Ficar longe não é tão fácil, são 17 anos. E para todo mundo aí do Brasil que quer seguir um dia a carreira internacional, fazer uma pesquisa fora, acho que o bom começo é começar sempre fazendo uma faculdade fora, uma próxima educação e assim, trabalhar com pesquisa e aos poucos as coisas vão se encaminhando.